Eu Andei Sem Destino Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão E minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrangou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Nas garras da morte o Senhor me arrangou Nas garras da morte o Senhor me arrangou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou 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 Jesus consertou